cautos jmup потому... solta o bt porra m011 da dezessete exclusiva pros bailes de rua oh vinha do topo perdido botando a paily dome oh vinha do topo perdido botando a paily dome chocando chocando fr8c segurando Ela falou que ia te ver, se foda eu tomei o pé de tela Ela falou que ia te ver, se foda eu tomei o pé de tela Você ta braba e não quer dizer, o que te deixou assim É que a amiga do Kevin ta me mandando mensagem Que ta louca com vontade de pular em cima de mim Você ta braba e não quer dizer, o que te deixou assim Você ta braba e não quer dizer, o que te deixou assim É que a amiga do Kevin ta me mandando mensagem Que ta louca com vontade de pular em cima de mim É que a amiga do Kevin ta me mandando mensagem Que ta louca com vontade de pular em cima de mim É que a amiga do Kevin ta me mandando mensagem Foi na agressão É putaria de bandido Então senta na peça Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha Sua piranha perversa Vem jogando a bucetinha A tropa te atravessa Dos menores da Fica Dos menores do plantão Ela jogando a bucetinha Em boca do balão É os menores da Fica Dos menores do plantão Ela jogando a bucetinha Em boca do balão Joga a bucetinha Em boca do balão É o hino dos bali no Mandelão É o ino dos bales no Mandelão